E aí, pessoal que acompanha o canal, faça você mesmo. Olha só que coisa mais linda que a gente tem aqui, ó. Central Multimídia Android 8.0 de 7 polegadas. Completa, ó, vem com GPS, tá aqui a anteninha do GPS. A câmera de ré, né, o chicote pra você ligar a sua câmera de ré lá atrás, ó, esse chicote aqui. Duas entradas USB na traseira, que você vai ligar esse cabo aqui na traseira do aparelho. Já tem uma outra ligada aqui, ó, que já está com pendrive, que a gente vai mostrar pra vocês. E tem esse chicote aqui, ó, com entradas e saídas, né, de áudio e de vídeo pra você. Tá ligando aí a sua multimídia em outros equipamentos e em amplificadores também. Então, como eu falei, é uma multimídia de 7 polegadas Android 8.0. Completa com GPS, né, e Wi-Fi, né, essa multimídia, ela tem Wi-Fi. Wi-Fi, diferente daquele carro famoso que foi lançado recentemente que tem Wi-Fi, que eu acho uma grande bobeira o carro ter Wi-Fi pra você entrar no carro e conectar seu telefone no Wi-Fi do carro. Sendo que pra você fazer isso, você vai ter que pagar mais uma conta de celular, porque no carro vai ter um chip de celular gerando Wi-Fi. Se você já tem Wi-Fi no seu telefone, plano de dados no seu telefone, no caso, eu acho isso uma grande besteira. Essa aqui não. Essa daqui, ela recebe sinal de Wi-Fi, né, então se você tiver um Wi-Fi, um roteador no seu carro, ou você pode rotear mesmo até a internet do seu telefone, você vai ter tudo que você tem no seu telefone aqui, é como se fosse um tablet Android na tela, né, do seu carro, aí no painel do seu carro. Então vamos ligar ela aqui, ó, aqui a primeira tela dela, né, aqui a gente tem rádio, navegador, tá vendo, ó, Google Maps, O Google Maps, inclusive, a gente pode ver, ó, no modo satélite, tá vendo aqui, ó, a gente arrasta pra lá e pra cá, ó, a gente pode ver no modo satélite, no modo mapa, tá vendo? Se a gente clicar aqui no pesquisar, ele vai abrir o pesquisar igualzinho, a gente tem no nosso celular, né, nosso celular Android, Você pode pesquisar aqui, vai achar endereço, restaurante, é, como é, como é que vamos dizer, acomodações, né, pra você, Então você vai achar, vai botar e vai navegar com o Google Maps, né, você vai ter aí os dados de trânsito também aqui no navegador. E aí a gente tem o rádio, tá sem antena, não vou ter como mostrar aqui a antena pra vocês, ó, vai ficar um chiado, Aumentar aqui um pouco o volume, vamos tirar aqui o rádio daqui, deixa eu vir aqui, joguei fora, tá vendo, ó, é igual ao celular. Então eu vou colocar a câmera aqui no tripé, pra ficar melhor de demonstrar pra vocês e vou mostrar todas as funções dessa multimídia pra vocês. Vamos fazer a demonstração de todas as funções da multimídia aqui agora. Ela já tá aqui ligada, a gente tá usando aqui, ó, a nossa fonte de bancada pra alimentar a multimídia. Essa fonte de bancada, inclusive, já tem um vídeo dela no canal. Ela, assim como a multimídia, ela também veio do nosso parceiro site Banggood. Então a gente já fez um vídeo dela, eu vou deixar o card aparecendo aqui, pra você assistir o vídeo dessa fonte de bancada que a gente já fez aí no canal. Voltando aqui pra multimídia, a gente agora vai mostrar todas as funções pra vocês. E lembrando, se você já estiver gostando da multimídia, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o primeiro link pra você tá comprando exatamente esse modelo, que vem completa, com GPS, câmera de ré e tudo mais. E um segundo link, onde você pode ver outros modelos de centrais multimídia. Então vamos lá. Reparem aqui uma coisa, reparem que quando eu coloquei aqui pra cima, ó, o que aconteceu com a imagem. Tá vendo que a imagem clareou? Então, isso é porque a gente tá filmando a multimídia de frente com a câmera, a multimídia vai emitir luz, então vai escurecer o entorno da tela aqui. Então, é por causa disso. Então, eu vou dar um zoom aqui, pra ficar melhor de mostrar pra vocês. E a gente vai mostrar aqui todas as funções da multimídia. Aqui a gente tem a tela principal da multimídia. Vamos verificar primeiro as configurações. A gente vai apertar aqui, ó, na engrenagenzinha aqui do lado direito e embaixo. Se vocês não estiverem conseguindo ver a minha mão, eu vou tentar clarear a imagem no editor de vídeo, pra poder ficar melhor a visualização pra vocês. E, vamos lá. Configurações. Vem aqui, ó, do lado esquerdo, primeiro as configurações de som. Tá vendo aqui? Todas as configurações de som que a gente pode ter regulagem. Informação do sistema, né? A versão do Android, tipo de processador, memória, esse tipo de coisa. Configurações de fábrica. Pra você resetar o aparelho aos padrões de fábrica. Né? A senha aqui, 000. Se eu não me engano. Né? Foi a mesma senha que a gente usa pra aparelhar o Bluetooth. Então, você vai resetar o aparelho para as configurações de fábrica. Porque esse aparelho, ele tem uma coisa muito legal. Mesmo você desligando ele da energia, se você precisar fazer uma troca de bateria do seu carro, ele não perde as configurações. Aqui, configurações originais do automóvel. Como aqui ela não tá ligada no automóvel, eu não vou conseguir mexer em nada. Mas o que significa isso? Pra quando o seu carro tem aquelas outras funções que aparecem na tela da central multimídia, tipo regulagem de sensor, relógios, apesar de que ela tem a hora aqui. Outras funcionalidades do carro que necessitem da tela da multimídia, vai aparecer aqui, conforme consumo de combustível, esse tipo de coisa. Então, ele tem essas funções também. Configurações originais do carro. Aqui, as configurações do Android. Vou clicar aqui, configurações do Android. Pronto. Tá aqui, ó. É igualzinho as configurações de um celular. Esse aparelho, pessoal, ele é exatamente um celular. A diferença é que ele tem uma saída de potência pra poder alimentar os alto-falantes do seu carro. Pra você ter som, né? Mas ele tem todas as funções de um celular. É um aparelho Android. Aí, a gente descendo aqui, ó. No caso, subindo. Temos a detecção de GPS. Como eu tô dentro de casa, eu também não liguei a antena de GPS. Então, aqui, ele não vai pegar nada, porque a gente tá sem antena e no ambiente interno. Aqui, a gente tem, ó. Device Port. Tá vendo aqui essa imagem? São todas as entradas que a gente tem na parte de trás do aparelho. Onde a gente vai ligar, inclusive, os cabos de comando de volante e os cabos de interação do automóvel. Pra ter aquelas outras funções que a gente tem aqui, ó. Nessas configurações originais do carro. Então, aqui, ó. Ele tem as portas. Em cada foto dessa, se você clicar, ó. Ele dá o esquema do que vai ligado em cada uma. Deixa eu voltar aqui. Ó. Nesse daqui, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis entradas. Em cada entrada que a gente toca aqui, ó. Ele vai me dando o esqueminha do que tem que ser ligada em cada uma. Tá vendo? Tá aqui. É. Configurações de volume. Volume da mídia. Né. Se você estiver recebendo uma mídia via Bluetooth, por exemplo. Volume da chamada de telefone. Que você vai poder fazer chamada de telefone. Relação de mistura entre o som. Que você estiver ouvindo com essas outras coisas que estão aqui nessa configuração. Configurações de brilho. Mais brilho. Menos brilho. Tá vendo aqui? Vou tirar até um pouco do brilho aqui. Pra gente poder continuar o vídeo assim, ó. Fica melhor, né? Acho que fica. Essa de baixo aqui, quando você acender as luzes do carro. Né. Farol, lanterna. Ela vai diminuir a luz automaticamente. Conforme a sua configuração que você fizer aqui. Configurações de navegação. Aqui tem o Google Maps. Pra você configurar. Já vou mostrar pra vocês o Google Maps. Né. A tela dele. Você pode instalar o Waze também. Se você quiser. Se for da sua preferência. Porque ele é um Android. Você vai entrar na Play Store. Vou mostrar a Play Store pra vocês. E vai baixar o Waze. Né. Aqui, ó. Aprendizado do volante. Se o seu carro tiver o comando de volante. Você vai ligar o cabo lá atrás na entrada correspondente. Vai configurar aqui os comandos do seu volante na sua multimídia Android. Configurações de rótulo. Você pode botar um rótulo animado. Você pode botar aqui, ó. Um logotipo da marca do seu carro. Aqui, ó. Tá vendo? Tem de várias montadoras. Tem montadora aqui que eu nem conheço. Né. Por exemplo, essa. Você sabe qual é? Coloca aí nos comentários. Que montadora é essa? Vamos ver se tem alguma outra aqui diferente. Olha só isso. Que montadora é essa? Essa outra daqui. Então, ó. Tem pra todo gosto. Tá vendo? Olha essa. Essa outra. Essa daqui, se eu não me engano, é a Sherry. Se não me falha a memória. Tá um pouco diferente. Né. Então, aqui, ó. Várias montadoras. Pra você escolher a que mais combinar com o painel do seu carro. Né. E aqui, mais outras configurações do aparelho que a mais importante seria essa última aqui. Reverse 7. Inversão não é mudo. O que que quer dizer isso? Quando você engrenar a marcha ré, o som do carro continuar tocando. Você pode deixar configurado desse jeito. Ou se você achar melhor, pra não tirar sua atenção. Você, quando engrenhar a marcha ré, o aparelho vai ficar mudo. Eu não vou demonstrar aqui a câmera de ré funcionando, pessoal. Porque é um bocado de fio que a gente tem que fazer uma ligação. Então, a câmera de ré, você vai ver quando você instalar ela no seu carro. Tá bom? Então, beleza. Mostramos as configurações. Agora, vamos mostrar aqui, ó. Os aplicativos que a gente pode pôr nela. Tá vendo aqui, ó. A gente vai clicar aqui em Apps. Aí, aqui, ó. A gente já tem duas páginas. Tá vendo? Essa e essa. Aí, aqui, a gente tem o aplicativo de música. Bluetooth. O Google Chrome. Tá vendo aqui, ó. Google Chrome. Tá vendo? Igualzinho a gente tem no celular. A gente pode pesquisar aqui no Google. A gente pode abrir outra guia. Tá vendo? Eu abri outra guia. Todas elas estão no Google. Mas, você tá aqui. O Google Chrome. A gente tem aqui, NetNave. Que ele vai cair na navegação. Tá aqui, ó. O nosso Google Maps. Tá vendo? E o Google Maps é exatamente igual ao do celular. A gente tem aqui, pra gente ver em modo satélite. Tá vendo aqui, ó. Rio de Janeiro. Aqui, ó. O campo de São Cristóvão. Aqui no meio. Entendeu? Então, aqui, ó. Muito bom. Muito bom. Muito bacana. Ó. Tá vendo? Você vê em modo satélite. Tudo isso na tela do seu carro, né, pessoal? Se você quiser pesquisar alguma coisa. Você vai clicar aqui, ó. Ele vai abrir pra pesquisar, ó. Exatamente como a gente tem no nosso, tá vendo? No nosso celular. Vamos botar aqui, ó. Postos de gasolina. Aí ele vai me dar uma lista, tá vendo? De postos de gasolina. Aí eu vou clicar em rota. Ele vai me dar uma rota. E a gente vai colocar pra navegar. Tá vendo? Para melhorar a localização. Ative a localização do dispositivo. E tal. É porque eu tô dentro de casa. Não fiz isso. Vou dar um ok aqui. Beleza. E ele vai ativar a localização. Muito bem. Tá vendo? Ele até localizou. Pela rede Wi-Fi que eu tô, ó. Me deu a rota. Tá vendo? Super rápido. 27 minutos do ponto que eu marquei aonde a gente tá pro ponto desejado aqui no finalzinho do mapa. Legal pra caramba, né? Então vamos sair daqui. Vamos voltar pra home. Vamos voltar aqui pros aplicativos. Aí vamos ver aqui, ó. Olha só. A gente já tem aqui, ó. Spotify. Tá vendo aqui, ó. Spotify aberto aqui, ó. Né? Tem uma playlist aqui que eu tô seguindo. E a gente vai botar a música pra tocar aí daqui a pouco. Vamos voltar. Vamos de novo aqui. Temos o Spotify. Temos o YouTube. Tá vendo aqui, ó. YouTube. Vamos abrir aqui o nosso canal Faça Você Mesmo. Tá aqui, ó. Canal Faça Você Mesmo no YouTube. Não reparem o barulho, ó. Que agora o cooler da fonte acabou de ligar aqui. A fonte, ela tem um controle de temperatura. Então o cooler ligou. Daqui a pouco ele desliga. Se vocês estiverem ouvindo o ruído. É o cooler da fonte. Então tá aqui, ó. O vídeo que a gente postou recentemente, ó. De como trocar. Uma pergunta frequente do consultório é se o fio que a gente coloca... Um vídeo de como trocar o amortecedor traseiro do Honda Civic. Que a gente postou aí recentemente. Tá vendo aqui, ó. O vídeo tá passando. Se eu quiser assistir em tela grande, eu clico aqui. E a gente vai assistir o vídeo em tela grande. E aí, pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo. Honda Civic aqui, já no cavalete. Tá vendo aí? Tá comendo. Então, YouTube, pessoal. A gente assistindo YouTube na tela do seu carro, né. Tá aqui o YouTube. Vamos mostrar mais o que pra vocês. Vamos lá. Mais um aplicativo. Spotify, YouTube, Google Map. Já mostrei aqui. A Play Store. Vamos abrir a Play Store. E aqui está a Play Store com todos os aplicativos disponíveis pra você instalar aqui na sua central multimídia. Você pode instalar o Facebook, Instagram, né. O Waze, como eu falei. Pra quem gosta de usar o Waze aí como mapa. Tem também um aplicativo muito legal que eu já mostrei aqui de mapa. Se você não quiser usar a internet, você pode baixar o... Eu não me lembro agora o nome do aplicativo. Mas é um aplicativo que você navega offline. Então, eu vou deixar o card aparecendo aqui pra você ver também o vídeo do aplicativo que você vai navegar offline com aviso de pardais ainda. Entendeu? Então, tá aqui. Play Store. Vamos mostrar aqui a função Bluetooth, né. Agora. Tá aqui a função Bluetooth. A gente tem um teclado pra gente discar pro telefone. Você digita o número do telefone se você quiser. Você pode pesquisar o telefone no Google Chrome. Jogar direto pra cá pra ele discar pra você. Aqui a gente tem a sua agenda. Tá vendo? Temos aqui 780 contatos, ó. Tá vendo, ó. Agenda telefônica todinha. Aqui as últimas ligações, ó. Todas elas. As ligações recebidas. As ligações feitas. E as ligações perdidas. Todas elas aqui. Certo? Aqui a gente tem a função música. Se a gente tocar aqui, vai tocar uma música. Eu vou dar um pause pra não ter problemas com os direitos autorais da música. E aqui a gente entra na configuração que ele vai me dizer quais são os aparelhos que estão pareados e os que estão disponíveis para serem pareados. E aqui a configuração do Bluetooth. Nome, senha, né. Se você vai querer uma resposta automática, conexão automática, se vai ligar direto. Enfim, todas as configurações do Bluetooth pra você. Temos aqui a função rádio. Tá vendo? Não vai pegar nada porque eu não liguei a antena. Você pode mudar aqui, ó. Passando o dedo no dial. Você pode colocar aqui. E você pode colocar as memórias aqui, ó. São seis memórias que você tem nesses quadrados aqui. Eu não coloquei nenhuma. Né? Vamos voltar pro home. Olha, ele ficou no rádio, tá vendo? Selecionado. Sempre que você voltar pra tela principal, ele vai ficar sempre o último modo que você tá ouvindo. Se for Bluetooth, vai ficar no Bluetooth. Se for música, vai ficar na música. Enfim. Quer ver? Vamos selecionar a música aqui agora. Olha aqui, ó. Música. Tá vendo? As músicas que estão no pendrive. Tá vendo? Aqui, ó. Todas as músicas que estão no meu pendrive. O pendrive tá aqui, ó. Na parte de trás aqui, ó. Tá ligado aqui. Ele tem duas entradas para pendrive atrás. Duas entradas USB. Você pode colocar dois pendrives nesse aparelho. Né? Então, tá aqui, ó. Todas as músicas. Tá vendo? Então, tá aqui lendo o meu pendrive. Tá vendo? Deixa eu pegar uma outra música aqui, ó. Deixa eu achar aqui alguma coisa aqui interessante. Pra gente ouvir. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma música com uma batida interessante, ó. Quem conhece? Hip Hop. É isso aí. Entendeu? Então, a gente para aqui, pra gente não dar problema. Vamos sair da função música. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu mostrar pra vocês aqui no aparelho. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu vir aqui na função home. Música. Eu acho que já mostrei praticamente tudo, pessoal. Aqui, ó. Na tela principal, você tem as principais funções. Que é música, rádio e navegação. Tá vendo? Na primeira tela. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. E tá aqui o nosso Google Maps. Vamos apertar aqui na tecla home. E tá aqui. Função música, função rádio, função bluetooth e a função de aplicativo, se você quiser acessar as outras funções. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma música. Eu liguei ela aqui nas minhas caixas de som, aqui na minha sala. Vou afastar a câmera daqui de trás do aparelho. Pra gente poder estar colocando a câmera numa distância legal aqui das caixas de som. Pra vocês poderem estar ouvindo aí um pouco de como é o som. Vou colocar uma música aqui livre de direitos autorais, tá? Pra vocês poderem estar ouvindo o som desse aparelho. E lembrando, ele tem quatro canais. A gente só está ligando dois canais. Então, a gente está aqui com 50% do potencial sonoro do aparelho. Eu vou mudar a câmera de posição aqui. E vou colocar uma música livre de direitos autorais. Pra gente escutar aqui. E vocês terem uma noção um pouco de como é o som dessa multimídia. Então, aqui está, pessoal. Aqui a gente tem o meu sistema de som. Tem uma caixa de som aqui de três vias desse lado. E a outra caixa de som aqui, do lado de cá. São exatamente iguais. Um woofer de 12, midi range de 5 e twitter. Que eu não me lembro o tamanho do twitter daqueles de reparo. Então, está ligado aqui. A multimídia está aqui, bem no meiozinho. Está vendo? Aqui tem a fonte. Isso aqui é meu celular. Aqui é o meu sistema de som que está desligado. Agora que a gente vai deixar tocando aqui a nossa central multimídia. Então, vamos dar um zoom aqui pra eu poder filmar pra vocês ali mais de perto. E colocar pra tocar aqui a música. Vou colocar a música do Spotify. Livre de direitos autorais. E vou mostrar pra vocês. Reparem só. Vejam como que a multimídia funciona exatamente igual a um celular. Olha só todos os aplicativos que a gente estava mexendo aqui e mostrando pra vocês. Está vendo só? Todos eles. Tem até aqui que eu não mostrei. Gerenciador de arquivos. Está vendo? Se você quiser gerenciar os arquivos, tem também. Vamos procurar aqui o Spotify. Ele está aqui. Está aqui o Spotify. E vamos dar play aqui na música que a gente vai mostrar pra vocês. Vou deixar o volume mais ou menos 80%, 90%. Tchau. 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 Deixa eu chegar mais pra perto aqui, ó. Ele vai até 30, a gente ouviu esse som aí no volume 28, né? Do total, ele vai até 30, a gente ouviu no 28. Então, esse é o som ligado em dois canais, né? Então, a gente tem 50% aí do potencial da multimídia, ó. Um som excelente, né? Já vale o joinha no vídeo aí, dá o seu joinha. Eu não vou colocar mais outra música, porque o vídeo já tá longo, já passou de 20 minutos, né? Mas tem que ser assim pra gente poder mostrar todas as funcionalidades do aparelho. E é isso, pessoal. Excelente aparelho, barato, tá? Muito barato. O link vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra você comprar, conforme eu já falei antes. Muito barato. Aqui no dia da gravação desse vídeo, hoje, esse aparelho com frete incluído e tudo, tá saindo em torno de 400 reais, né? Hoje é dia 22 de julho. De julho, não. De agosto de 2020. E tá saindo aí na faixa de 400 reais. Aqui no Brasil, você não consegue um aparelho desse com todas essas funcionalidades por esse preço. Então, se você gostou, deixa aquele like aí pra gente. Coloque no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais. Vou deixar aqui do lado duas dicas de vídeo aqui do nosso canal pra vocês assistirem aí, né? E é isso daí. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a você que assistiu. E aguardem a gente aí nos próximos vídeos do canal. Faça você mesmo. Faça você mesmo.